Carlos Peruca, entrevista. Programa especial de final de ano, final de ano e início de ano. O programa Ponto a Ponto está aqui na cidade de Timbaúba. Vamos bater papo, conversar, descontrair, contar histórias, relembrar bons momentos aqui na cidade e na região, com o experiente prefeito, que já foi vereador da cidade, é empresário, conhece bem essa cidade, está aqui pra bater papo com a gente, prefeito Ulisses, da cidade de Timbaúba. Prefeito, muito bom receber, está aqui em Timbaúba, na sua residência, bater papo. Então, boa noite, bom dia, boa tarde pra os internautas espalhados pelo mundo inteiro que vai nos acompanhar aqui nesse bate-papo. é uma satisfação imensa estar com você aqui e todos que estão nos vendo, nos ouvindo, é muita satisfação, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, que em todo momento aí vão estar nos nos vendo, nos acompanhando aí. prefeito, ser prefeito hoje não é fácil, o que tem de gente que chega e diz ah, eu quero ser prefeito, meu sonho é ser prefeito, era ser gestor público, que não é fácil. Ser empresário da cidade foi vereador e pensou em melhorar sua cidade. Lá atrás, lá atrás, quando você assumiu a prefeitura aqui, como você encontrou a prefeitura e dizer assim meu Deus do céu, será que eu vou dar conta disso? Como foi, Ulisse? Receber do jeito que você recebeu e chegar até hoje com tantas realizações que vamos mostrar pra vocês. Exato, você falou bem agora, quando nós iniciamos o nosso governo, nós sabíamos o descaso que estava em nossa cidade, mas eu não sabia a quantidade de débito que existia em nossa cidade, que eu sabia que era possível resolver vários problemas em nosso município. Eu como vereador fazia o acompanhamento e sabia que tinha coisas que podiam ser resolvido. Quando a gente chegou aqui na cidade, a cidade toda esburacada, todas as escuras, ninguém já recebia dinheiro, tinha funcionários que passavam três, quatro meses sem receber seu dinheiro e eu achava isso um absurdo, porque eu acompanhava receita, sabia que era pequena receita, mas se um gestor viesse com equilíbrio, podia controlar isso aí e podia fazer o trabalho que a população almejava. E foi nesse momento aí que a gente sentou, a gente viu a situação do município em débito em torno de 20 milhões que a gente para e diz, poxa vida, está difícil a situação. Mas sentamos com equilíbrio, com o pé no chão e vimos aí, começamos a trabalhar, pagamos os salários atrasados da nossa população que estavam, que tinham trabalhado e tinham o direito de receber e até hoje, graças a Deus, esses dois anos de mandato, conseguimos pagar durante o mês todos os salários de todos os funcionários do município. Como o ano passado a gente pagou metade do décimo em junho, pagou metade do fim do ano, esse ano de 2018, mesma coisa, em junho pagamos metade do décimo, agora já pagamos a outra parte do décimo a todos os funcionários do nosso município. Esta semana, essa próxima semana já estamos fazendo o pagamento do salário de dezembro. Esse foi uma responsabilidade primeiro que a gente tem que ter com aqueles todos que ajudam o nosso município. Em segundo ponto, a gente analisar todo o débito que tinha, como a gente podia pagar, sem deixar também de deixar algum dinheiro para fazer o investimento. Fizemos os acordos, como até hoje, vemos pagando ainda débitos que a gestão anterior deixou, que não é débito particular dele, é débito do município. E temos o compromisso de pagar esses débitos, que aqueles que venderam para o município não podem deixar de receber. E vemos cumprindo aí, de acordo com as nossas possibilidades que a gente vai podendo pagar. E também não deixando a cidade também parada. É por isso que nós vemos fazendo o trabalho aí em todas as secretarias, na educação, na saúde, em setores de obras, na assistência social, na agricultura, em todos os pontos, dentro das nossas possibilidades, estamos aí fazendo o trabalho. Não podemos fazer tudo de uma vez. Fazem dois anos que estamos de frente aí, pegamos muitos débitos, mas vamos trabalhar aí com o pé no chão, inclusive até agora há pouco. Ganhamos um prêmio aí como investidor de qualidade, que a gente pegou pouco dinheiro que o município tem e sobre investir com qualidade do município. Esse prêmio que reconheceu o seu trabalho foi entregue agora na MUPE, na Associação Municipalista de Pernambuco. Aí dois anos se passam com recurso pouco, que é Timbaú, que é uma cidade pobre e aparentemente não é rica, claro, todo mundo sabe disso. E tantas realizações, comunidade lá de Sapucaia, enfim, olha aqui, tem tanta coisa aqui, asfalto, que as pessoas reclamavam que a cidade estava esburacada e você consegue chegar junto, já as principais ruas você está colocando em dia com com recapiamento asfáltico, tudo isso. Exato. Nós conseguimos aí com, através do governo do estado, que eles viessem aqui, ainda está faltando sinalização, ainda está faltando uns pontos aí para terminar ainda, que eu acredito que agora em janeiro a gente retorna essa obra. Já conseguimos em torno de 14 mil metros uma operação tapa-buraco para o nosso município, que fizemos, que realmente estava um caos na nossa cidade em termos de saneamento de buraco. Vamos em vários pontos aí, galerias que nunca tinham sido visto aqui, fazem mais de 20 anos, outras 10 anos que nunca olharam para uma galeria e a gente vem com essa preocupação com nossa população. Antes, quando, antes de a gente chegar no governo, chovia aqui 10 minutos, a cidade do centro alagava em todos os pontos. Hoje, quando chove aí, pode chover 10 minutos, 20, 30 minutos, uma hora, a gente passa pela cidade e realmente a água está sendo escoada e acabou mais aqueles alagamentos. Está tudo resolvido? Não. Tem muito ponto para a gente trabalhar ainda, tem muito para a gente fazer ainda. E essa luta com esse equilíbrio aí que a gente vem fazendo, que se Deus quiser, a gente vai conseguir fazer um grande trabalho por nossa cidade. O programa Ponto a Ponto Especial está conversando, batendo papo, aqui na cidade de Timbaúba, com o prefeito da cidade, Ulisses, que está conversando, mostrando como encontrou, o que será feito, o que já foi feito, é, de bom para a cidade. É, a melhor educação da Mata Norte, como é que chega a esse reconhecimento? É, parabéns para o secretário ou secretário de educação? Secretária, nossa amiga Gilvanete. Parabéns para a equipe dela, né? E para a sua gestão, como foi chegar a esse reconhecimento, prefeito? Exatamente, quero dar os parabéns à nossa secretária, a toda a equipe da nossa secretária e pelo excelente trabalho que vem fazendo à frente da nossa educação, do nosso município e é muito satisfatório para a gente saber que está no caminho certo, quando a gente vem passar a ser o primeiro lugar, de estar entre um dos últimos que eram, para a gente passar para o primeiro lugar, isso nos gratifica muito, que o trabalho... Inclusive, acima da média do crescimento do estado de Pernambuco, do próprio estado, né? Exatamente, do estado, a gente tirou 5.0, que ficou acima, isso muito nos gratifica, a gente está, existiam escolas que, poucos alunos, que um professor dava aula para a primeira, segunda, terceira e quarta séries, nós pegamos esses alunos, trouxemos para realmente ficar com os alunos da mesma idade dele, da mesma série, para ter uma educação realmente de qualidade, é essa a nossa preocupação. Muitos reclamam que a oposição, como dizem Timbaúba aqui, acabaram com a cidade, mas quer que a gente faça uma perfeição em dois anos, o que eles destruíram em oito, a gente já melhorou muito em dois anos. Agora, 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 prefeito Ulisses, fazer educação, ser premiado, reconhecido no município e no estado, não pode se fazer sem ter uma boa saúde também. As crianças, os alunos, precisam estarem bem, estar bem de saúde, para chegar e ter um reconhecimento aqui também, na avaliação pelo PEMAC. Exatamente, graças a Deus, a gente foi o primeiro da décima segunda GERES, somos o décimo primeiro em Pernambuco, você sabe, que tem várias cidades aí, com muito recurso, com condições, mas nós ficamos muito felizes, há condições, uma cidade que praticamente sobrevive através de FPM e a gente conseguir trazer Timbaúba de volta primeiro em saúde da zona da Mata Norte e décimo primeiro do estado. Isso me gratifica, dou os parabéns à nossa secretária de saúde, a Jana Alice Felim também, que vem fazendo um excelente trabalho junto com toda a sua equipe, quero parabenizar a todos que fazem a saúde do nosso município, por essa conquista que a gente vem fazendo também, tanto na saúde, como na educação e como na assistência social também, que vieram já as pessoas fazer a fiscalização aqui e deram parabéns a todos os setores da assistência social em nosso município. É isso que me gratifica, Peruca. Isso fica muito gratificante que a nossa equipe que escolhemos vem com seriedade fazendo a sua parte, o seu trabalho. Prefeito Ulisses, da cidade de Timbaúba, também trabalhou muito e conseguiu aí um prêmio do gestão público, já falamos, que foi oferecido pela Sudene, mas foi entregue na ABUP. Agora, habitação, aí você também não esqueceu, claro, das pessoas e foi atrás desse projeto importante que chega aqui a beneficiar três mil e oitocentas famílias, três mil e oitocentas famílias. Gera uma luta desde o início do nosso governo quando entramos, mas graças a Deus tivemos uma reunião segunda, na sexta-feira última, junto Timbaúba e Moreno vão ser as duas cidades, piloto. Mata Norte e Mata Sul. E Mata Sul. E Timbaúba foi escolhido Mata Norte aí pra gente iniciar esse trabalho aí, pra realmente aquelas pessoas que não tenha posse da sua casa, que não tenha posse do documento, a gente vai iniciar agora em janeiro, fazer o cadastramento pra realmente aquelas pessoas poderem dizer, esta casa é legal, esta casa é minha. Esses convênios feitos pela sua administração, por exemplo, o INCRA, já surtiu efeito aqui, chega aí uma máquina agrícola, um trator. Um trator pra servir o pessoal do campo, que muitas vezes não tem condições de cortar a terra pra plantar, e esse trator aí vai ser muito útil pra população de Timbaúba. Fico muito satisfeito aí por ter recebido esse prêmio aí do INCRA pra trazer um trator pra gente beneficiar a população timbaúbense. Prefeito Ulisses da cidade de Timbaúba está completando dois anos, dois anos né prefeito? Dois anos. Dois anos de mandato, foi vereador na cidade e está animado com a sua administração. Recursos também federais também você consegue, conseguiu através de emendas prefeito? Conseguimos também alguns recursos, agradeço ao nosso amigo Caio Maniçoba, que mandou ajuda pra cá, a vou citar assim, de longe, porque foram alguns amigos que eu fui atrás, que a gente não tinha nem compromisso político, mas realmente, um ajudou com quatrocentos mil, outros duzentos mil, pra gente poder dar uma melhorada em nossa cidade. Eu posso citar de Jarbas e Vasconcelos, que mandou uma de quatrocentos mil, posso Caio Maniçoba também foi outro parceiro nosso, que mandou emenda, Daniel Coelho foi outro grande parceiro nosso aí, que estamos fazendo aí uma reforma na policlínica do nosso município, através de grande ajuda do meu amigo Daniel Coelho, que foi um parceiro independente de voto, independente de tudo, que me ajudou naquela hora que Timbaúba mais precisava, quero agradecer em público a Daniel Coelho, não posso esquecer de Milton Coelho, que foi um elo muito importante com o governo do estado, pra trazer ajuda pra o nosso município também, e vários parceiros aqui, porque é uma, se eu soubesse, foi de repente, se eu soubesse, eu tenho anotado o nome de todos, pra agradecer a todos aqueles que realmente vieram pra ajudar o nosso município. Antônio Moraes é parceiro também. Antônio Moraes, outro parceiro, que no primeiro ano, arrumou quatro ambulâncias logo no início, que tava tudo sucateado, as ambulâncias, esse ano ele mandou um projeto pra gente conseguir água, pra dois distritos nossos aqui, que vem numa situação crítica de água, mas estamos aí nessa luta aí, constante, pra realmente mudar a vida dessa população tão sofrida que é a população de Timbaúba. Olha, essa história do abastecimento da água de Timbaúba é antiga. Antônio Moraes é um sujeito que tem brigado por isso, inclusive, eu sempre chamo Antônio Moraes, né, quando eu tô conversando, viu René, a gente tá batendo papo com ele, eu digo, você é o deputado das águas, rapaz, que tem lutado muito, há muito, desde o primeiro mandato com relação ao abastecimento da água da nossa região aqui. Não é assim, prefeito? Exatamente, é um grande parceiro que temos, e vem nos ajudando muito aqui em nossa cidade. E quero agradecer aqui ao deputado Antônio Moraes pela ajuda que vem dando aqui em Timbaúba também, e muito importante sua ajuda, nos pontos principais que Timbaúba precisa. Antônio tá sempre junto conosco. A gente tem informação também aqui, prefeito, com relação a merenda de qualidade, duas toneladas? Exatamente, aqui era um sofrimento imenso nas escolas, porque não tinha merenda, passava, as crianças, você sabe hoje, uma cidade carente, feita em Timbaúba, um grande índice de desemprego em nossa cidade. Muitos alunos saíram de casa, até sem comer nada, esperando uma merenda na escola. Quando não tinha, não tinha condições nem de assistir aula. E barriga vazia, você sabe, não pode aprender. E graças a Deus aí, esse nível de ensino que colocamos, colocamos merenda de qualidade. As crianças hoje, eu passo nas escolas, a gente faz a pergunta, faz tudo, todos satisfeitos com nossa merenda, totalmente de qualidade, não falta merenda. Isso me deixa muito gratificante por poder fazer isso pela nossa população. Tudo isso ainda tem a caravana social. Como é essa caravana social? Mensalmente, tiramos um dia e vamos para um bairro. Naquele bairro a gente vê algumas dificuldades, já começa já a organizar aquele bairro e vê, e levando serviços da assistência social, da saúde, de obras, para essas comunidades. Mensalmente fazemos esse trabalho aí para estar perto da população e eles poderem reclamar outros pontos que precisam, para a gente colocar na agenda, na hora que a gente puder fazer, e fazendo aquilo de acordo com nossa possibilidade. Ainda tem a urna que o pessoal sugere lá? Tem que sugerir para ver. É o verdadeiro, né René? É o governo participativo, não é assim? É, com certeza. É importante isso para realmente, porque são muitas demandas, são muitas necessidades que a população tem, e realmente a gente não pode fazer tudo de uma vez. E a gente precisa o quê? Saber o que está precisando, ver aquilo que é mais importante para o momento, e a gente tem a condição de fazer, para a gente começar a não parar. É por isso que a gente sempre diz, a gente até agora não parou de fazer obras em nosso município, porque o pouco que tem é bem investido. E um detalhe aqui, os custos que o pessoal alcançou, corte e costura, na questão gastronômica, doces, tortas, roupas, designer, comida de boneco, não é assim? Como é tudo isso aí, esse movimento? Isso é um convênio que fizemos, muito importante aqui, para fazer o ensinamento às pessoas. Tem vários que, quando terminou o curso, a gente já estava comprando o almoço, comprando o lanche, ao próprio pessoal, que começaram sem saber de nada e aprenderam. Deixa eu lhe atrapalhar aqui. Olha, daqui a pouco, o prefeito me lembrou o negócio que ele disse do próprio pessoal, e me lembrou aqui o que está acontecendo aqui em Timbaú, porque é exemplo para o Brasil e para as cidades, sobretudo. Daqui a pouco eu falo sobre isso, sabe o que é? É recurso do município distribuído na cultura do município. Para que a gente fala nisso? Pois não, prefeito, pode continuar ali, atrapalhei, mas pode continuar. Para a gente se contrair aqui. Mas é isso. E essas pessoas hoje já arrumaram algo que fazer. Porque muita gente pensa o que? Fazer política dando emprego em município. Mas não adianta, você coloca pessoas, depois não pagam as pessoas, fica um tipo das pessoas submisso à prefeitura. E nós vemos fazendo um trabalho realmente para deixar o cidadão livre. Foi o que eu sempre disse, escravidão acabou muito tempo. E todo nosso pessoal que trabalha em nosso município é livre, aqui não tem perseguição, aqui não tem nada. Fazemos um trabalho totalmente pelo município de Timbaúba. Prefeito Ulisses está no primeiro mandato e o que eu queria falar daqui a pouco. Essas viaturas, os carros oficiais da prefeitura, você teve um ganho muito grande, a gente viu aí em várias reportagens, através de emendas, viaturas, ônibus, carros pequenos, para servir a sociedade, como é? No total de quanto aí uns dez, eu acho mais. Mas o ano passado nós conseguimos oito, esse ano já já recebemos dez, dez veículos novos e ainda estamos esperando que venha mais algum ainda essa próxima semana, para completar, para a gente fazer uma entrega no começo de de dois mil e dezenove, essa entrega desses carros novos à população de Timbaúba. Fazer um intervalo, primeiro intervalo, daqui a pouco a gente volta com o programa especial de final de ano, destacando a cidade de Timbaúba e batendo papo aqui com o prefeito Ulisses. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A doce sabor delicatessen chegou cheia de novidades. Padaria, lanchonete, refeições e o real sabor do pão à sua mesa. A dona do melhor pão francês de Carpina oferece produtos do rei da coxinha. E ainda, cartola, chocolate quente, sanduíche, salve-service, café da manhã, almoço e à noite, deliciosas sopas. Além de um caputino incrível, estacionamento para o seu conforto. Conheça a doce sabor delicatessen. Delivery, três meia dois um cinco nove cinco cinco. Carpina. Carlos Peruca. Entrevista. Estamos de volta aí no programa especial, o programa ponto a ponto. Estamos aqui com o prefeito Ulisses da cidade de Timbaúba. São tantas informações, essas palavras aí, esses nomes aí, eu não sabia falar não, claro que eu não sabia. Pra gente contrair aqui o seguinte, na saúde, aqui o que se fala é que a saúde pública municipal aqui em Timbaúba, viu Bárbara? Tem a cara da saúde privada. Isso é porque são exames qualificados que a população geralmente não tinham, que a população geralmente não tem acesso a esses exames? Exato, nós tentamos trazer o que é melhor pra nossa população. Nós vemos aí, a gente sabe, é o que eu sempre digo, e na hora que veio o prêmio de saber investir o dinheiro com qualidade, aí a gente depois é que analisa, vai cair na ficha. Que realmente a gente fez a análise pra investir o dinheiro onde é necessário. E a população Timbaúba, como você sabe aí, é, você vai em Recife, até saiu reportagem hoje, cedo, em Bom Dia Pernambuco, os hospitais superlotados, superlotados, a gente quando tem algum problema de superlotação, de marcar algum tipo de exame, a gente tenta fazer um mutirão pra acabar, pra não, pra diminuir o sofrimento dessa população. E hoje nós temos uma grande preocupação na saúde do nosso município. E é uma luta constante que a gente vem fazendo pela saúde do nosso município. É por isso que temos vários setores aí pra atender a nossa população. E um ponto importante, como a gente diz, a gente tá gastando em torno de dois milhões na reforma da policlínica, na reforma com materiais específicos, pra fazer exames de qualidade pra nossa população, pra que não precise sair daqui, pra ir pra Recife, pra ficar em fila de espera, pra tudo. Tudo isso aí foi um trabalho pensando realmente pra gente poder atender toda a nossa população aqui em Timbaúba. É um trabalho difícil, mas a gente vem com perseverança nessa luta aí e a gente não vai perder esse primeiro lugar da saúde da Zona da Mata Norte. Só pra você ter uma ideia aqui, ó, é sala de ultrassom, ginecologia, é cardiologia, é sistema computadorizado pra teste ergométrico, isso é muito importante. Essa saúde oferecida aqui na cidade de Timbaúba, laboratório de saúde da mulher, todas essas conquistas, é muito, foi muito trabalho prefeito, de como você pegou a cidade pra chegar a essa amostra aqui. Com certeza. Trabalho, é por isso que eu digo, o pessoal diz, Ulisse, tu é pior com teu dinheiro do que com dinheiro da prefeitura. Eu digo, mas tem que ter responsabilidade com aquilo que não é nosso. E cada centavo que se perde, a gente deixa atender alguém. E aqui em Timbaúba, todo centavo é bem investido. Olha, deixa eu registrar também aqui nessa entrevista. Quando a gente chegou aqui, nós fomos à prefeitura. E logo chegando na entrada da cidade ali perto do estado municipal, a gente ficou logo boquiaberto com a ornamentação, não foi isso, hein, Théo? Théo, nosso cinegrafista, viu, René? Com a ornamentação da praça e depois a gente veio caminhando pela cidade e vendo a cidade bonita no clima natalino. E a sua prefeitura, a prefeitura do povo de Timbaúba, tá linda a ornamentação, parabéns pra quem ornamentou, isso é que dá o clima, que dá o dó pigmentar a população. Parabéns pela ornamentação lá da cidade e da prefeitura, sobretudo a sede. Obrigado. E a gente vem aí nesse Natal aí, a gente teve a equipe da Coca-Cola que teve aqui um grande de festa, temos outros dias aí que a gente já fez encenações de Natal, qual a importância do Natal, o que é Natal, que realmente muita gente pensa, né? Não, Natal é dia de ganhar presente, mas realmente Natal é a comemoração do nascimento de Cristo. E isso aí que a gente vem passando pra população, a palavra de perdão, de viver bem, e isso aí é que é importante a gente passar pra nossa população, pra que todos transmitam aquele carinho um com o outro, não só nessa época, mas durante todo o ano. Como essa história aí do campeonato, do futebol, do futebol amador, do esporte amador na cidade, que ontem foi festa na cidade. Exatamente. E vamos dizer, né, foram quatro meses de campeonato, a gente fica muito satisfeito aí, foram seiscentos e cinquenta atletas inscritos, ontem foi a final, mas há vários dias aí que vem o campo lotado aí pra assistir esses jogos aí. Movimenta, né? Movimentou muito a cidade aí. Sujeito de um comércio informal, todo mundo ganha seu dinheirinho, né? E é muito importante o esporte hoje na vida de todos, e eu fico muito satisfeito com esse trabalho que foi feito pra nossa equipe aí, e um grande sucesso esse campeonato timbal benção de futebol. Prefeito, tem algum time do coração? Ou torce pelos três? Torce pro Pernambuco? Eu torce pro Pernambuco. Agora, o esporte, eu trabalhava com equipe, a minha família era Santa Cruz, né? Mas quando eu era novo, comecei a trabalhar novo, aí tem uma equipe que tinha quinze torcedores do Santa Cruz, três do Nauta, nenhum do esporte. Aí pra sempre ter a divergência, eu digo, eu torcei pro esporte. Não, mas o senhor escolheu, o senhor escolheu bem, meu prefeito. Foi. Escolheu bem. É um time que levanta o nome do Pernambuco, o nome do Pernambuco tá sempre aí, campeão brasileiro, tudo. Isso é importante pra Pernambuco. Podia ser qualquer um, eu ficaria satisfeito que levasse o nome do Pernambuco pra fora. Agora, depois disso tudo pronto do que a gente falou aqui, saúde, premiação em educação, em saúde, revitalizar, a chegada de novas viaturas, asfalto, tudo na cidade. Do jeito que encontrou, cresceu muito. Você também não esqueceu das tradições da cidade, eventos na cidade, festa na cidade. Aqui é uma cidade, gente, só pra você ter uma ideia, pra quem não sabe ainda, nós temos a cidade de músicos, não é assim, prefeito? Inclusive, tem uma das orquestras que é patrimônio, eu estava lá no palácio, no dia da entrega do prêmio. Primeiro de novembro, nós temos aí no Teorpina, tudo orquestras grandiosas. E o nosso carnaval este ano, dois mil e dezoito, nós fizemos questões de pegar todas essas orquestras pra tocar no nosso João, em todos os blocos do nosso município, foram todo ele com orquestra do nosso município. A gente tenta sempre pegar os artistas do nosso município, pra realmente valorizar que temos muito artista em nossa cidade e a gente não pode esquecer. Olha, o Renan eu conheço há muito tempo, tá aqui com a gente, encosta aqui, Renan, encosta aqui perto da gente. Aí eu tava dizendo, eu vou conversar com o Renan aqui, aí Teo aqui disse logo, rapaz, e teria que ter aqui os outros secretários, mas sabe o que que a gente tava com ele aqui? Como a gente tá falando agora na questão de eventos de festa? Como é essa história, Renan? Você que passou na secretaria aqui, tá na assessoria, enfim, tá ajudando o povo de Timbaú. Como foi essa história de pegar um terreno que ninguém acreditava nele no centro da cidade, né? E transformá-lo num pátio, numa praça de eventos? É verdade. Peruca, desde já eu quero lhe agradecer por ter me convidado. Tô aqui observando, assessorando o nosso prefeito, que hoje tô no cargo de assessor, é, o ajudando pra o crescimento do do nosso município. Hoje posso dizer que o município de Timbaúba é um município também que tá dentro do meu coração, já moro na cidade há um ano e dois meses, você que me conhece. Você já se apresentou nessa região e que uma noite foi diferente. Como cantor, já cantei muito aqui na cidade e cheguei pra ser secretário de eventos, acabei virando secretário de cultura, turismo, eh, lazer, esporte e comunicação. Então, tudo isso aí passou pelas minhas mãos e a gente chegou aqui pra revigorar o município, pra trazer novidades e ajudar o município com a cultura. Então, pegamos uma área aqui que era da antiga estação de trem, que estava totalmente acabada por outras gestões e observamos na criação do primeiro São João, dois mil e dezessete e dizemos, e dissemos, ó, vamos pegar essa área aqui e transformar num pátio de eventos. Ele vai virar um pátio central, onde todos os bairros vão poder se encontrar aqui, porque é a avenida principal e no começo fomos muito criticados, mas hoje Timbaúba não consegue mais realizar um evento se não for dentro do pátio da estação, que foi um pátio denominado por nós. E a partir daí começamos a trazer grandes crescimentos pra pra o município. Criamos aqui o maior São João da região, movimentando o turismo, movimentando o comércio, fiquei muito feliz, eu sou aquele cara que, quando eu vejo as pessoas felizes, eu fico muito feliz e isso me causa ânimo e por isso parei um pouco a minha carreira pra me dedicar ao trabalho de Ulisses. Tem uma passagem também, Ulisses, que a gente tava conversando aqui com o prefeito, prefeito junto com o Renan, com o pessoal, de dividir, de distribuir a verba dos eventos com os artistas da cidade. Isso. Não foi assim? Nós criamos esse ano aqui o Carnaval da Gente e quero até parabenizar o nosso assessor Anderson, que é um grande parceiro meu e ele que deu esse título junto comigo e vai virar a marca da Gestão Ulisses, que é o Carnaval da Gente, onde a gente faz questão de apoiar todo e qualquer artista de Timbaúba. Todas as orquestras cantaram nos blocos, cantaram no palco principal, som era de Timbaúba, palco era de Timbaúba, mini trio era de Timbaúba, segurança era de Timbaúba, bombeiro era de Timbaúba. Então, assim, a gente transforma o pouco recurso do município em um grande recurso, porque o dinheiro é captado para os artistas timbaubenses, o dinheiro entra no bolso do artista e o dinheiro continua circulando dentro do município. Então, gera comércio, gera movimentação e fora isso, como o São João, o Carnaval também são mais de sete dias de eventos aqui sem parar. Então, a gente traz todo esse pessoal da Redondeza para vir conhecer os nossos eventos e eu escuto muito dois comerciantes ali. Reni, eu fico muito feliz, porque no Carnaval e no São João, se eu tivesse duas lojas de roupa, não ia dar, porque eu vendi tudo que eu tinha. Sem falar dos salões. Salão de beleza, manicure, restaurante e os vendedores, os ambulantes, que no São João e no Carnaval a gente movimenta mais de cento e cinquenta vendedores, é aquele que vende água, aquele que vende espetinho, aquele que vende cerveja, vende refrigerante. Então, o dinheiro está circulando. O município, ele é um município que não tem grandes indústrias, ele não tem esse tipo de trabalho. Então, a arrecadação é mínima. Então, o Ulisses, ele faz das tripas coração para fazer render a coisa dentro do município. Então, a partir do momento que ele proporciona grandes eventos, ele proporciona o turismo, ele proporciona a circulação financeira dentro do próprio município e o crescimento no comércio. Isso é muito importante. Um abraço, feliz Natal para você, muita saúde com a sua experiência em eventos e o seu amor e a sua vontade de fazer muito por essa cidade, a população que lhe agradece. Muito obrigado pela sua participação. Eu agradeço, muito obrigado e agradeço ao prefeito Ulisses por confiar na minha pessoa e várias áreas com muita fé em Deus a gente vai ajudar a dar crescimento. Não só na área que eu participei, mas em todas as secretarias. Desde já, eu quero parabenizar a todos os secretários desse município, porque cada um tem uma parcela muito importante para o crescimento do nosso prefeito. A gente sabe que a política coletiva, entendeu? Uma política que não centraliza, é muito importante para o crescimento das pessoas. Então, o nosso intuito é esse, é se ajudar, é dar as mãos, até porque o lema do trabalho de Ulisses é juntos somos mais fortes. Então, cada um tem a sua parcela de grande importância para o crescimento do município. Muito obrigado, Renan. Prefeito, são quantas secretarias aqui? Nove. Nove secretarias? Nove secretarias. Quais são saúde, educação? Saúde, educação, assistência social, governo, administração, finanças, agricultura, meio ambiente e cultura. Esporte, turismo, lássaro. Prefeito, politicamente, o que é que o Ulisses, como prefeito da cidade, administrador de Timbaúma, espera do novo governo? Independente de quem votou, quem não votou, agora acabou o palanque, a gente fala do presidente que vai assumir. É. Eu acredito que todos nós gestores que estamos nessa função, a gente acredita que tem que haver alguma mudança, porque realmente o recurso que é dividido entre União, Estado e Municípios, os municípios é o grande perdedor. E tem que ter alguma avaliação nesse setor aí para realmente os municípios poderem fazer um trabalho mais consistente pela população. Porque hoje, como eu lhe digo aqui, a gente fica muito preocupado. A gente está fazendo uma reforma, comprou o material, comprou tudo pronto para a gente fazer uma policlínica. A policlínica vai ter um atendimento muito melhor do que já está, a nossa previsão. Aí o governo federal diz, ó, você tem hoje aqui em Timbaúma nós temos 20 PSFs. Cada PSF tem que ter o médico, tem que ter o auxiliar, tem que ter o dentista. E pra manter isso? E pra manter. A parte que eles dão é em torno de um terço disso aí. Já é um problema que dois terços a gente já coloca com recurso próprio do município. Aí vem outro problema. A gente contrata todos esses profissionais que são profissionais caros e depois o tribunal de conta vem, ah, você está passando da lei de responsabilidade fiscal. Aí quer nos punir pelo projeto que o governo federal cria para a população, que é muito bom esse projeto, mas do outro lado a gente fica sem entender. Porque a gente não pode demitir. Se a gente tirar esse pessoal, fecha o posto. Já prejudica a população. Se a gente não tirar esse pessoal, aí começa o tribunal de contas querer nos punir porque estamos acima do percentual da lei de responsabilidade. E a gente fica muitos momentos sem saber o que fazer. A gente tenta em todos os momentos melhorar. Daqui a pouco vem multa em cima. Vem coisas que a gente não é responsável. Porque temos algumas situações que o governo federal até manda o dinheiro para alguns projetos, alguns programas da assistência social. Eles pagam a todo mundo, mas entra na nossa folha. Inclui no nosso percentual. Aí já somos punidos por fazer um bom trabalho. Aí a gente muitas vezes fica sem entender. Já reclamei algumas vezes, alguns pontos na reunião dos prefeitos, mas realmente tem que ser revisto isso aí pelo novo presidente. Acredito que ele faça uma revisão nesse ponto aí, desses programas federais que tem, para tirar do percentual da lei de responsabilidade fiscal. Porque senão os gestores não vão conseguir, em hipótese nenhuma, manter uma lei que ele determina. É duas leis que a gente ou faz o trabalho para atender a população. Se fizer, você vai ser punido. Se não fizer, ruim para a população. Rodrigo Maia assumiu a presidência e flexibilizou aí, né? Assinou isso até... Mas eu acredito que aqui em Pernambuco, talvez duas ou três cidades podem se beneficiar com isso aí. Porque a cidade tem que ter 10% de perca de arrecadação. Ora, a gente já trabalha no limite mínimo. Se a gente perder 10% de um ano para outro... Faz falta. Você não vai conseguir pagar mais nada, não vai fazer nada. Quer dizer, eu acredito que pouquíssimas cidades do estado de Pernambuco, talvez nenhuma, talvez uma que tenha algum royalty que recebam, que pode acontecer numa queda de arrecadação de 10%. As outras cidades, eu não acredito que tenha essa queda. Ou seja, não vai funcionar essa lei para outros municípios. Porque todos pensam que foi para todos os municípios. Mas isso aí não é... não confere a verdade. Prefeito, a gente agradece aqui um programa especial que o senhor proporcionou para todos os internautas. O mundo inteiro vai ver isso pela página de Carlos Peruca, pela página do programa Ponto a Ponto. Esse balanço, esse bate-papo. E depois de lhe agradecer, a gente deixa aí para o senhor se dirigir ao pessoal do Timbaúba e, enfim, os internautas e desejar aí tudo o que o senhor quiser e que o ano que vem o povo de Timbaúba receba da sua administração muito mais do que o senhor conseguiu realizar. Obrigado, Carlos Peruca. É uma satisfação imensa mais uma vez estar no programa Ponto de Vista. Ponto a ponto. Ponto a ponto. Tranquilo. Ponto a ponto. E quero desejar um Feliz Natal a todos os timbaubenses. Muito amor. Um ano novo aí. Com muita reflexão. Muito amor para dar e para receber, que é muito importante, que a vida já é tão difícil, acabar ódio no coração, raiva. Vamos transmitir amor, que realmente com isso aí a gente pode melhorar, tanto a nossa cidade como o nosso estado, o país e o mundo. Um Feliz Ano Novo para vocês. Um grande abraço e até a próxima. Programa Ponto a Ponto com imagens de Théo Pereira, aqui no programa especial com o prefeito de Timbaúba. Agradecer a todos vocês, internautas. A doce sabor delicatessen chegou cheia de novidades. Padaria, lanchonete, refeições e o real sabor do pão à sua mesa. A dona do melhor pão francês de carpina oferece produtos do rei da coxinha. E ainda, cartola, chocolate quente, sanduíche, salve-service, café da manhã, almoço e à noite, deliciosas sopas. Além de um caputino incrível, estacionamento para o seu conforto. Conheça a doce sabor delicatessen. Delivery 3621-5955. Carpina. Carpina. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto